O senhor é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra. Por quê? Porque eu sou a favor da vida. Eu acho que aborto é a ideia de alguém que está vivo. Eu também sou totalmente contra o aborto. Já me posicionei várias vezes no programa. Sou totalmente contra o aborto. Eu posso negociar com elas meu carro, eu posso negociar minha casa, mas eu não posso negociar com pessoas valores que não são meus. Certo? Quando eu digo o meu posicionamento com relacionamento de pessoas do mesmo sexo, eu não estou defendendo a minha posição. Eu estou defendendo a minha fé. Então eu não posso negociar, eu não posso ser politicamente correto. Eles fizeram o que achavam certo no momento, as duas vezes. A minha posição continua a mesma, mantendo o respeito e a educação, mas eu não negocio com princípios que não são meus, são do meu Deus. Amém! Igor, você é a favor do casamento gay? Eu sou contra, Ratinho. Eu sou contra o casamento. Para mim tem que ser uma gã surubona, todo mundo. O pastor está aqui. Ele veio de preservativo hoje e fica falando essas besteiras. Bota a calicinha, bota, meu amor. Está por lá. Ô, Claudio, olha, que alegria estar em você aqui. Você tem muita visualização e a gente viu você, está diferente demais. Ele que botou peruca. Não, não sei. É isso que eu quero saber. Foi implante ou foi um milagre? Na verdade, não foi nenhum dos dois. Nem implante, nem milagre. Eu acabei tendo a opção de colocar uma prótese, o que antigamente se chamava peruca. Então, enquanto as pessoas, às vezes, querem brincar. Pastor, o senhor colocou uma peruca? Coloquei uma peruca, não tem problema nenhum em dizer que coloquei. Aliás, acho uma boa opção, principalmente para quem não tem a área doadora. Olha como é que ele era. Está certo? Olha como é que ele ficou novo. Olha como é que ele era. Ficou mais novo. Mas ficou maravilhoso. É, eu não sei se ficou bom, mas ficou muito maravilhoso. Está ótimo. Está ótimo. Pastor Cláudio, crente pode beber cerveja? Ó, a voz do povo. É só pergunta fácil, né? Só pergunta fácil. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas falam sobre o poder da bebida. Deixa eu fazer algumas perguntinhas para você. Quantas doses de uísque você diria que seria saudável para o piloto de avião que vai levar você e sua família numa viagem? Uma, duas, três? Não, nenhuma. É. Quantos copos de cerveja ou taças de chope você diria que o médico que vai operar seu filho deveria tomar para ficar mais esperto? Não, nenhuma. Para ficar mais... É, você sabe que a bebida alcoólica é a porta de entrada da maioria das drogas? A violência doméstica tem seu índice tão alarmante, pautado no desequilíbrio do álcool, os acidentes de trânsito, abusos de menores. O álcool não é nada saudável. E todas as vezes que nós vamos falar para um grupo grande, nós precisamos entender que falamos para equilibrados e desequilibrados. Nós entendemos que pessoas equilibradas vão conseguir ter um relacionamento talvez saudável e aceitável ao lado do álcool. Mas sabemos que a maioria das pessoas não tem. Eu estava vindo para cá, ok, agora, agora para gravar. E o carro que foi me buscar, ele foi colidido por um caminhão. E eu tive que descer do carro, procurar um Uber para conseguir chegar aqui. Então, é um pouquinho complicado. Eu tenho diversos exemplos na minha família de que o álcool não é saudável e é uma posição mais minha. O senhor é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra. Por quê? Porque eu sou a favor da vida. Eu acho que aborto é a ideia de alguém que está vivo. Eu também sou totalmente contra o aborto. Eu já me posicionei várias vezes no programa. Sou totalmente contra o aborto. Eu posso negociar com elas meu carro, eu posso negociar minha casa. Mas eu não posso negociar com pessoas valores que não são meus. Certo? Quando eu digo o meu posicionamento com relacionamento de pessoas do mesmo sexo, eu não estou defendendo a minha posição. Eu estou defendendo a minha fé. Então, eu não posso negociar, eu não posso ser politicamente correto. Eles fizeram o que achavam certo no momento, as duas vezes. A minha posição continua a mesma. Mantendo o respeito e a educação, mas eu não negocio com princípios que não são meus. São do meu Deus. Amém. E por você é a favor do casamento gay? Eu sou contra, Ratinho. Eu sou contra o casamento. Pra mim tem que ser um anso rubão, né, todo mundo? O pastor tá aqui. Ele veio de preservativo hoje. E fica falando essas besteiras. Bota a calicinha. Bota, meu amor. Tá por vez, Leona. Ô, Claudio, olha, que alegria estar em você aqui. Você tem muita visualização e a gente viu você, tá diferente demais. Ele que botou peruca. Não, não sei. É isso que eu quero saber. Foi implante ou foi um milagre? Na verdade, não foi nenhum dos dois. Nem implante, nem milagre. Eu acabei tendo a opção de colocar uma prótese, o que antigamente se chamava peruca. Então, enquanto as pessoas às vezes querem brincar, pastor, o senhor colocou uma peruca? Coloquei uma peruca, não tem problema nenhum em dizer que coloquei. Aliás, acho uma boa opção, principalmente pra quem não tem a área doadora. Olha como é que ele era. Tá certo? Olha como é que ele ficou novo. Olha como é que ele era. Ficou mais novo, rapaz. Mas ficou maravilhoso. Dez anos depois, tá mais novo, ó. É, eu não sei se ficou bom, mas ficou muito mais novo. Tá ótimo. Tá ótimo. Pastor Claudio, crente pode beber cerveja? Ó, a voz do povo. É só pergunta fácil, né? Só pergunta fácil. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas falam sobre o poder da bebida. Deixa eu fazer algumas perguntinhas pra você. Quantas doses de uísque você diria que seria saudável pro piloto de avião que vai levar você e sua família numa viagem? Uma, duas, três. Não, nenhuma. É. Quantos copos de cerveja ou taças de chope você diria que o médico que vai operar seu filho deveria tomar pra ficar mais esperto? Não, nenhuma. Pra ficar mais. É, você sabe que a bebida alcoólica é a porta de entrada da maioria das drogas? A violência doméstica tem seu índice tão alarmante, pautado no desequilíbrio, né, do álcool, os acidentes de trânsito, né, abusos de menores. O álcool não é nada saudável. E todas as vezes que nós vamos falar pra um grupo grande, nós precisamos entender que falamos pra equilibrados e desequilibrados. Nós entendemos que pessoas equilibradas vão conseguir ter um relacionamento talvez saudável e aceitável ao lado do álcool. Mas sabemos que a maioria das pessoas não tem. Eu estava vindo pra cá, ok, agora, agora pra gravar. E o carro que foi me buscar, ele foi colidido por um caminhão. E eu tive que descer do carro, procurar um Uber pra conseguir chegar aqui. Então é um pouquinho complicado. Eu tenho diversos exemplos na minha família de que o álcool não é saudável e é uma posição mais minha. O senhor é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra. Por quê? Porque eu sou a favor da vida. Eu acho que aborto é a ideia de alguém que tá vivo. Uhum. Eu também sou totalmente contra o aborto. Eu já me posicionei várias vezes no programa. Sou totalmente contra o aborto. Eu posso negociar com elas meu carro, eu posso negociar minha casa. Mas eu não posso negociar com pessoas valores que não são meus. Certo? Quando eu digo o meu posicionamento com relacionamento de pessoas do mesmo sexo, eu não tô defendendo a minha posição. Eu tô defendendo a minha fé. Então eu não posso negociar, eu não posso ser politicamente correto. Que eles fizeram o que achavam certo no momento, as duas vezes. A minha posição continua a mesma. Mantendo o respeito e a educação, mas eu não negocio com princípios que não são meus. São do meu Deus. Amém.